O município de Campo Morão repassou recursos oriundos do imposto de renda destinado pelos moroenses às entidades Casa Lar Infantil Miriam, Amão Cooperadora, Lar Dom Bosco, CTR, APAI, CEDUS, Associação Sou Arte, Associação Karate Dojo.com e Amigos do Autista, totalizando R$ 566.349. Esse é um repasso de imposto de renda que é feito através da prefeitura e essas entidades nossas aqui, você viu diversas delas aqui, que cuidam desde criança até o idoso, desde pessoas com deficiências, pessoas que precisam de ajuda, pessoas com problemas de drogas, alcoolismo, enfim, tem entidade aqui que cuida de todo mundo em Campo Morão. É muito importante, nós aqui de Campo Morão, em nome do prefeito Tauí, a gente agradece a todas as entidades que prestam um belíssimo serviço para Campo Morão e esse recurso é oriundo do imposto de renda e eu já aproveito a oportunidade aqui para lembrar a todos que pagam imposto de renda, fale com o seu contador, deixe uma percentagem aqui para Campo Morão, não custa nada, é daquilo que você vai ter que pagar mesmo. Então fale com o contador que você quer deixar essa percentagem aqui para Campo Morão e ele vai fazer a documentação, é simples, não tem problema nenhum e você pode estar ajudando essas entidades e como eu já disse, prestam um excelente serviço para Campo Morão. Só quem conhece, quem participa, quem vai fazer uma visitinha, sabe o que eu estou falando. Realmente é necessário, nos ajuda muito, não ajuda o município, assim, o prefeito, ajuda nós, povo de Campo Morão, que fazem um trabalho excelente e que com a nossa ajuda pode arrecadar um dinheiro a mais e com isso pode atender mais pessoas ou fazer um trabalho ainda melhor. Então eu peço a vocês, agora na hora de declarar o imposto de renda, deixe essa percentagem aqui para Campo Morão. Não mande ela para Brasília, não, porque lá quando manda é difícil de voltar. Se tem a possibilidade de deixar direto aqui, deixa aqui, que aqui com certeza está bem cuidado, está bem administrado por essas entidades. Para a secretária da Ação Social, Márcia Caldeirã, o repasse de recursos do imposto de renda beneficia e muito, pois são entidades que têm projetos que fortalecem o serviço de proteção social especial de alta complexidade, nas modalidades de acolhimento e outras com atendimento especializado. Na verdade, essa campanha é um reconhecimento pelo trabalho que essas nove entidades prestam para o nosso município. São entidades que atendem criança e adolescente. Então esse imposto de renda só vem dar condições para que essas entidades pratiquem, né, exercitam esse trabalho com qualidade. Então é muito importante que a população moroense contribua, destina seu imposto de renda para as nossas entidades. É um dinheiro que fica no município, né. Então isso é muito importante para todos nós. Claro que não são todos que repassam esse valor. Se fossem todos, claro que ajudaria muito mais, né. Muito, dobraria o valor até mais, sabe. Infelizmente, né, ainda tem muitos que talvez não tenham conhecimento, né. Então, assim, procure seu contador, se informe, né. Não há custo para o contribuinte. Na verdade, é só uma destinação. Então, assim, é muito importante que toda a população se conscientize, né, em fazer a sua parte e contribuir com as nossas crianças e adolescentes. Neste ano, já foram repassadas em entidades um valor de R$ 720 mil, sendo R$ 299 mil recursos do município, R$ 244 mil recursos do Estado, 65 mil recursos federais e 110 mil recursos do Imposto de Renda.